Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! Dois Irmãos é dedicado a dois primos, meus tios, Heinz Eidenberg, que serviu em Wehrmacht de 1939 a 1945, e Geoffrey Elton, que serviu no Exército Britânico de 1943 a 1946. A Garota no Carrinho de Mão. Berlin, 1920. Frida Stengel acordou de um sonho cheio de pequenos sobressaltos e descobriu que sua camisola e os lençóis estavam encharcados. Já amanhecera, mas a chegada do dia pouco havia feito para amenizar a escuridão e a melancolia da longa e gelada noite que a havia precedido. Sua respiração soava pesadamente na luz mortiça quando ela sacudiu o marido para acordá-lo. Wolfgang! Ela sussurrou. Minha bolsa rompeu! Ele despertou imediatamente com o choque e sentou-se. Certo! Ele disse olhando em volta atordoado, esforçando-se para se concentrar. Ótimo! Está tudo bem. Nós temos um plano. Eu ainda não estou em trabalho de parto, Frida disse suavemente. Não sinto dor, nem contrações, mas estão a caminho, sem dúvida. Mantenha calma, disse Wolfgang, rolando na cama e tropeçando nas botas que tinha deixado a mão para essa ocasião. Pode estar certa de que temos um plano. Frida estava esperando gêmeos e por isso haviam lhe garantido uma vaga em um hospital para o parto. A escola de medicina de Berlim Butch distava vários quilômetros de Friedenstein onde viviam. Enquanto vestia as roupas com dificuldade, Frida só torcia para que os bebês não estivessem com pressa. Wolfgang tomou o braço da esposa e os dois desceram tateando os cinco lances de escada que separavam o apartamento da rua. Havia um elevador, mas era antigo e frágil e eles tinham decidido que a pequena gaiola de ferro não era confiável para uma viagem tão crucial. Imagine se nós ficássemos presos e você tivesse os bebês entre dois andares, Wolfgang brincou. Só tem licença para transportar três pessoas. Aquela vadia desiladora provavelmente iria nos denunciar ao condomínio. O céu que cobriu o jovem casal quando eles saíram para a calçada gelada estava escuro e cinzento que parecia ter sido forjado com ferro nos fornos da famosa fundição Krupp em Essen e em seguida preso por cima de Berlim com ribites de aço. Berlim parecia estar sempre encoberta por céus como aquele cinza escuro, como o metal com que as armas são fabricadas. Os invernos da guerra e todos os que seguiam haviam sido verdadeiramente inclementes e enquanto o jovem casal ia cruzando com os trabalhadores que madrugavam, que passavam pelos dois com passo apertado, molhados e congelados, curvando-se contra os mordentes ventos do leste, era difícil para Frida e Wolfgang lembrar de que alguma vez em Berlim tivera outra estação do ano que não o inverno. Lembrar de que antes houvera uma época em que todas as árvores de Anterdenlinden estavam carregadas de deslumbrantes e viçosas flores e que velhos senhores caminhavam para cima e para baixo pelo parque Tiergarden sem seus paletós, enquanto as garotas andavam sem meias. Entretanto, a primavera e o verão eram uma lembrança distante daquele fevereiro de 1920, um sonho de tempos melhores antes que a catástrofe da grande guerra explodisse sobre a Alemanha. Agora os céus pareciam sempre ter sido forjados junto com canhões e trovejavam como se logo além do horizonte, nos campos da Bélgica e da França e através das intermináveis estepes russas, canhões de verdade ainda rugissem. Eles não podiam, é claro, encontrar táxis, mesmo que tivessem condições de pagar por um, e inevitavelmente os bondes estavam em uma de suas greves regulares. Assim sendo, os Stengel haviam conseguido pegar emprestado um carrinho de mão do quitandeiro local. Herr Zander estava esperando por eles, do lado de fora de sua loja com um buquê de cenouras amarradas com fitas. — Rosa e azul — disse Zander — porque o Wolf me garante que você vai ter um menino e uma menina. Uma família instantânea, todo o incômodo de uma só vez. — Serão ambos meninos — Rida respondeu com firmeza. — Portanto, espere por problemas. Eles estarão beliscando as suas maçãs em poucos anos. — Se eu tiver maçãs — o dono da quitandeira respondeu com tristeza, enquanto Wolfgang começava a empurrar o carrinho para longe, escorregando e fazendo barulho pelas pedras geladas do calçamento. Então houve uma descarga de armas automáticas em algum lugar, em uma rua próxima, mas eles a ignoraram, como também ignoraram os berros e gritos que se seguiam às botas estrepitosas e ao som de vidro quebrando. Tiroteios, botas e vidros quebrando eram apenas os sons da cidade para Wolfgang e Vrida. De fato, eles já nem os notavam mais. Tão comum em Berlim como o pregão do vendedor do jornal, o canto dos pássaros nos parques e o chacoalhar dos trens na ferrovia suspensa. Todo mundo ignorava, mantendo a cabeça baixa, apressando-se, na esperança de não se atrasar para chegar a qualquer fila a que estivessem planejando se juntar. — Malditos idiotas! — um veterano de uma perna só resmungou enquanto passava pelo casal, arrastando-se com suas muletas. — Definiu bem! — Wolfgang respondeu para a nuca raspada sob o pequeno boné do exército que o homem usava. Os jornais chamavam esses distúrbios em curso de revolução, mas se era uma revolução, era do tipo muito peculiar. Alemão. As autoridades cidadinas continuavam a funcionar e negócios ainda eram feitos, crianças ainda brincavam nas calçadas. Secretárias já estavam diante de suas máquinas de datilografia às oito e meia. A polícia ainda verificava a licença de carros estacionados ilegalmente, mesmo enquanto os proprietários dos veículos estavam em uma adega próxima surrando alguém até a morte, ou sendo surrados até a morte eles mesmos. Berlim simplesmente continuava a cuidar de seus assuntos, enquanto gangues de comunistas e Freikrops, milícias de direita, matavam-se uns aos outros durante as pausas para o almoço. Frida e Wolfgang continuavam também, ou pelo menos Wolfgang o fazia suando sobre os cabos do carrinho, apesar do frio, enquanto empurrava a esposa pelas ruas cobertas de entulho, soltando palavrões e xingando ao contornar ocasionais barricadas, até finalmente chegar diante da esplêndida escadaria do famoso hospital-escola de cinco mil leitos de Lindenberg e Wegg, o maior de toda a Europa. Wolfgang parou o carrinho, arfando profunda e dolorosamente no ar frio, e pegou a mala de Frida. Pesadinha, hein? Ele suspirou. Você realmente precisa de todos esses livros? Posso ter de ficar aí algum tempo, respondeu Frida, deslizando pesadamente do carrinho para a calçada e fazendo uma careta quando seus tornozelos inchados receberam seu peso. Preciso estudar um pouco enquanto isso. Bem, concordo com você quanto a isso, Frida, Wolfgang admitiu, acendendo um cigarro. Você se casou com um músico, um músico que espera logo logo estar levando o tipo de vida que pediu a Deus. Você é um compositor, Wolf, Frida sorriu. Não apenas um músico. Eu disse aos meus pais que estava me casando com o próximo Mendelssohn. Deus dos livros, espero que não. Músicas melosas demais. A canção Cough and Cushion não é pra mim, Frida. Você sabe disso. As pessoas gostam de canções. Elas pagam por canções. É por isso que eu agarrei uma boa e inteligente garota quando tive a chance. Todo homem do jazz precisa de uma médica cegamente apaixonada para cuidar dele. Wolfgang agarrou Frida por sua enorme cintura e beijou-a. Frida riu, soltando-se do abraço. Não sou cegamente apaixonada. Sou apenas tolerante. E não sou médica também. Ainda não. Há uma pequena questão nos meus exames finais. E cuidado com os meus livros. São todos emprestados. E há multas se encontrarem o menor amassado em uma página. Frida estava estudando Medicina na Universidade de Berlim. Ela até conseguira uma bolsa de estudos. Fato que seus pais profundamente conservadores ainda tinham dificuldades em acreditar. Quer dizer que eles pagam pela educação. Até mulheres. Seu pai perguntara em crédulo. Eles precisam, pai. A maioria dos rapazes morreu. Mesmo assim. Mulheres médicas. O pai respondera e a confusão reinava por trás da certeza sólida e atemporal de seu bigode prussiano aparado rente. Quem confiaria nelas? Que outra escolha eles têm? Frida rebatera. Chama-se século XX, pai. Algum dia você realmente deveria se juntar a ele. Vem acontecendo há duas décadas já. Você está errada. Disse o pai com gravidade sombria. Começou apenas recentemente, quando sua alteza imperial abdicou. Só Deus sabe onde ou quando isso vai acabar. O pai de Frida era policial e sua mãe uma orgulhosa dona de casa. Ele trazia o salário, ela cuidava da casa e criava os filhos. Suas posturas haviam sido formadas durante o governo do Kaiser. E o terremoto político e cultural da República de Weimar do pós-guerra tinha nos deixado em choque. Nenhum deles compreendia um governo que, embora fosse capaz de parar os tiroteios nas ruas, preocupava-se com a igualdade sexual. Ou um genro que estava feliz em começar uma família, apesar de não poder pegar um táxi para levar a esposa ao hospital. Acho que se papai ouvisse empurrar a filha grávida até o hospital num carrinho do quitandeiro, sacaria sua arma e atiraria em você. Frida observou enquanto encarava juntos os degraus da escadaria do hospital. — Ele quase atirou em mim por engravidá-la — Wolfgang respondeu, procurando nos bolsos de sua jaqueta os papéis da internação. — Se você não tivesse se casado comigo, ele teria atirado. — Certo. É isso. Aqui estamos nós. Por todo lado, pessoas doentes e com frio se apinhavam entrando e saindo pelas grandes portas do hospital. — Eu vou voltar esta noite — disse Wolfgang. — Certifique-se de que haja três de vocês até lá. — Frida segurou a mão dele. — Meu Deus, Wolf! — ela sussurrou. — Quando você coloca as coisas assim, hoje é apenas você e eu. Amanhã haverá você, eu e nossos filhos. Uma rajada de vento a fez tremer. A dura friagem salpicada de chuva penetrou sua roupa puída. Uma vez mais, Wolfgang a envolveu em seus braços, só que não mais brincando. Dessa vez, com paixão. Quase desesperadamente. Duas pobres almas com frio, abraçadas sob as implacáveis colinas de granito do enorme edifício público. Dois jovens corações batendo juntos. Outros dois, ainda mais jovens, aquecidos na barriga de Frida. Quatro corações unidos pelo amor no gelado e ventoso interior de outro coração maior, feito de pedra e ferro. Berlim. O coração da Alemanha. — Isso mesmo — respondeu Wolfgang. — Você, eu e nossos filhos. A melhor e mais bela coisa que já houve. E pela primeira vez ele falara sem sorrir ou tentar fazer uma piada. — Sim, sempre foi assim — disse Frida calmamente. — Está bem, então. Vamos entrar, Frida. Está frio demais para ficarmos parados aqui sendo sentimentais. Não havia outro jeito de Wolfgang ficar esperando no hospital. Pouquíssimos pais expectantes na Berlim do pós-guerra podiam se dar ao luxo de ficar aguardando do lado de fora da enfermaria, nas maternidades, distribuindo charutos da maneira tradicional. Herr Zahmer precisava do seu carrinho de volta e Wolfgang, como todo mundo na cidade naquele terrível inverno, precisava entrar em algumas filas. — Há carne no holst — disse ele, quando começou a descer os degraus até o local enquanto havia deixado o carrinho. — Cordeiro e carne de porco, vou conseguir um pouco para você, nem que eu tenha de penhorar o meu piano. — Você precisa de ferro se vai alimentar o nosso filhinho e nossa filhinha. — Nossos filhinhos — Frida respondeu — serão dois meninos. — Estou dizendo a você, uma mulher sabe. — Paulus e Otto, rapazes, meninos de sorte, muita sorte. — Por que sorte? — Wolfgang gritou de volta. — Quero dizer, além de ter a mãe mais bela de todo o mundo, porque são gêmeos, eles têm um ao outro, Wolf. Esta é uma cidade difícil, em um mundo difícil. Mas não importa quão duras as coisas se tornem, nossos garotos sempre terão um ao outro. Capítulo 2 Chá e Biscoitos Londres, 1956 Stone olhou para a mesa revestida de juta diante dele, para as xícaras, os biscoitos e o bloco de apontamentos amarelo, com a caneta tinteiro para cima. Ele se concentrou no telefone preto de baquelite, com suas bordas afiadas e angulares e seu fio duplo torcido de tecido marrom e desgastado. Devia ser do começo da década de 1930, o que ele próprio estava fazendo na época em que aquele fio era novo. Lutando, sem dúvida, ou correndo aterrorizado por alguma calçada de Berlim, à procura de um beco para se esquivar. Ele e seu irmão, inseparáveis, dois adolescentes temendo mortalmente por suas vidas. Os olhos de Stone seguiram o fio por baixo da mesa, passando pelo linoleo cor de rubi ligeiramente empenado e entrando em uma caixa preta bastante grande e aparafusada no rodapé. Imaginou ouvir um zumbido da caixa, mas poderia ser o ruído distante do tráfego na Cronel Road. Ele se mexeu nervosamente na cadeira. Nunca se acostumara a ser entrevistado em salas nuas por funcionários do governo. Mesmo agora, não conseguia convencer-se de que estava seguro. Mesmo agora, uma parte dele esperava violência. Exceto, é claro, pelo fato de estar na Inglaterra. E eles não faziam esse tipo de coisa lá. Alguns dos conhecidos de Stone, mais simpatizantes da esquerda, zumbavam quando ele dizia isso. Mas era em razão de eles nunca terem tido a infelicidade de viverem em um país onde a violência súbita e absoluta era a norma, e não a exceção. Stone olhou mais uma vez para seus inquisidores. Um par clássico. Um baixo, gordinho e careca, com um inoportuno respingo de sopa no bigode. Olhos redondos pousando constantemente nos biscoitos. O outro, não muito alto, porém mais magro, de pé no canto da sala desguarnecida e sem janelas. Observando com os olhos ligeiramente cerrados. Stone se sentia como se estivesse em uma cena de filme, sendo interrogado por Peter Lor, enquanto Humphrey Bogart o olhava inescrutavelmente sem dar pista do que estava achando. Você está viajando para Berlim na esperança de encontrar com uma viúva de seu irmão. Esta era a segunda vez que o homem mais baixo, o Peter Lor, perguntava aquilo. Ou era uma declaração? Certamente era verdade. Mas como é que eles sabiam? Haviam lido a carta de Dagmar, obviamente. Viúva presumida? Stone respondeu, fugindo da pergunta. A experiência de vida havia lhe ensinado que geralmente era prudente reter qualquer informação das autoridades até ser forçado a divulgá-la. Você acha que seu irmão não está morto? Nunca houve qualquer prova real disso. Você quer dizer um cadáver? Acho que sim. Seu irmão foi certamente dado como morto. Lor respondeu finalmente, se rendendo ao prato de biscoitos e escolhendo um amanteigado. Assassinado pelos russos durante a Batalha de Moscou em 1941. Isso é o que me foi dito. Stone respondeu. Pelas autoridades da Alemanha Oriental. Você tem alguma razão para duvidar disso? Não, nenhuma. Sempre esperei que não, só isso. Meu irmão geralmente tinha um plano. Teria sido um homem difícil de matar. A Wolfinesses era composta de homens duros de matar. Pelo menos até eles começarem a recrutar meninos. Seu irmão juntou-se à tropa em 1940, não foi? Teria havido uma insinuação de um sorriso? Stone sentiu sua raiva crescendo. Que direito aquele homenzinho presunçoso com a boca cheia de biscoito amanteigado tinha de julgar? Ele não estivera onde seu irmão tinha estado. Onde sua mãe e seu pai estiveram. E Dagmar. Mais uma vez, a culpa. A culpa do sobrevivente, como os psiquiatras chamavam. Meu irmão não era um nazista. Stone declarou com firmeza. É claro que não era. Respondeu Peter Lor. E agora, o ar de desprezo era inconfundível. Nenhum deles era nazista, não? Pelo menos é o que todos afirmam agora. Gevaffen SS. Não era propriamente a SS, não é? Não controlaram os campos. Não se pode culpá-los. Meu irmão era casado com uma judia. Disse Stone. Sim, nós sabemos. Dagmar Stengel. Sobrenome de solteira. Fischer. Você está viajando para Berlim para encontrá-la. Não é esse o caso? Stone olhou mais uma vez para as xícaras e os pires. Não gostava de contar-lhe seus assuntos. Mas aquela era obviamente uma pergunta retórica. E ele não queria ser pego em uma mentira. Sim, Dagmar Fischer. Ele admitiu. Dagmar Stengel. Eu a conheci como Dagmar Fischer. Ela se casou com meu irmão depois que eu saí da Alemanha. Quando foi a última vez que viu a senhora Stengel? Stone tragou profundamente o cigarro e fechou os olhos. Quantas vezes havia revivido aquele momento. O assovio e a manobra dos trens. O cheiro do cabelo dela. A música marcial soando nos alto-falantes. Que tornava tão difícil sussurrar as coisas que ele precisava dizer. Em 1939. Ele respondeu. Em Berlim? Sim, em Berlim. E depois da guerra? Você tentou reencontrá-la? Claro. Tentei encontrar toda a minha família. Você esteve na Alemanha? Sim, com o Exército. Trabalhei nos campos de deslocados com a Administração das Nações Unidas para Assistência e Reabilitação. Você sabe tudo isso. Está nos meus registros. Então? Peter Lorre observou com a boca cheia de biscoito. Estava bem posicionado para procurar uma judia ardilosa? Judia ardilosa? Que expressão! O homenzinho claramente não tinha noção do desprezo casual e da desconfiança inata contidos nela. Uma judia ardilosa? Stone repetiu. Que diabos você quer dizer com isso? Quero dizer Frau Stengel, é claro. Então faça o favor de dizê-lo dessa maneira. Houve um momento de silêncio. Frau Stengel, então. Lorre retomou. Você não a encontrou? Não. O que aconteceu com ela? Nunca descobri. Mais uma das vítimas anônimas do Holocausto? Foi o que presumi. Mas agora acha que ela sobreviveu? Stone parou por um momento considerando sua resposta. Tive motivos recentemente para me permitir ter esperança de que ela tenha sobrevivido. E por que isso? Stone estava lutando para não ficar com raiva. Ficar com raiva nunca havia ajudado. Não com o tipo de pessoa que se sentava atrás de mesas verdes de juta com xícaras de chá e blocos de anotações amarelos vazios. Afinal, do que se trata? Perguntou Stone. Eu não entendo por que você quer saber ou por que eu deveria dizer-lhe. É muito simples. Respondeu o homem gordo quebrando um segundo biscoito em dois e pegando a metade maior. Se você cooperar conosco, em breve estará liberado para seguir seu caminho. Caso contrário, há uma infinidade de questões burocráticas com que podemos amarrá-lo quase indefinidamente. Pode ser que você não consiga chegar a Berlim antes de 2000, época em que você será um homem muito velho. E Berlim já está reduzida a uma pilha de escombros radioativos. Então, trate apenas de ser um sujeito sensato e responda a nossas perguntas. Por que agora espera que Dagmar Stengel esteja viva? Stone deu de ombros. De qualquer jeito, aquele porquinho arrogante já sabia. Por que ela entrou em contato comigo? Do nada? Sim, do nada. Depois de 17 anos? Isso mesmo. E você tem certeza de que era Frau Stengel? Aí é que estava. Ele tinha certeza. Estava absolutamente certo. A escrita, o tom e as lembranças que a nota continha. E, no entanto... Ela disse que tinha sobrevivido a maior parte da guerra em Berlim, como o que eles chamavam de submarino. Stone respondeu, evitando a pergunta de Lore. Porém, a Gestapo a apanhou em junho de 1944 e ela foi enviada para Birkenau. Parece que ela escapou. Façanha rara! Coisas assim aconteceram? Raramente, mas aconteceram. Ela diz que escapou durante a revolta Sonderkommando, do Crematório 4, e lutou junto com guerrilheiros poloneses. Uma história e tanto. Mas não é impossível. Apesar das maneiras refinadas, Dagmar era durona e muito engenhosa. Posso perceber que você achou difícil de acreditar? O homem gordo disse, olhando fixamente para Stone. Não é de admirar depois de tanto tempo. No entanto, estou aqui para dizer-lhe que a história é verdadeira. Ou, pelo menos, sua conclusão é, Dagmar Stengel está viva e bem, vivendo em Berlim Oriental. A onda de alegria que sentiu era como o súbito e inebriante arrebatamento em que por vezes era tomado em seus sonhos. Quando era ele e não seu irmão na praia de Vansi, entrelaçado nos braços salpicados de chuva de Dagmar Fischer. Como vocês sabem? Perguntou Stone, tentando manter a voz firme. Nós sabemos muitas coisas. Stone bateu na mesa com o punho. As xícaras tremeram. O receptor do telefone antigo pulou do gancho. Aquilo era assunto seu, não deles. Era sua família, sua vida. Como eles se atreviam a agir como se aquilo fosse um simples jogo? Como vocês sabem? Ele perguntou. Digam-me. Fontes. O homem gordo respondeu, ignorando a exaltação de Stone e sucumbindo preguiçosamente a outra metade de seu segundo biscoito. Fontes confidenciais. Vocês são do MI6? Não existe MI6, Sr. Stengel. Stone. Meu nome é Stone. Tem sido Stone por 15 malditos anos. Sim, você mudou, não foi? Novamente um pequeno sorriso de escárnio. Desta vez, não para o alemão que alegava não ter sido um nazista, mas para o judeu disfarçado que havia mudado seu nome para esconder sua origem. Eles eram britânicos. Cortavam dos dois lados. Só porque tinham salvado o mundo em nome da decência e lealdade, não significava que os malditos judeus poderiam começar a fingir ser o que não eram. Mudei de nome, Stone retrocou. Porque o exército me disse para fazê-lo. O exército britânico. Se eu fosse preso em ação e descobrissem que eu era judeu, iria para a câmara de gás. Tudo bem, não precisa se alterar, disse o homenzinho com um sorriso condescendente. Nós sabíamos disso. Vocês sabem de muita coisa. Tentamos. Porque vocês são do MI16, disse Stone. O serviço secreto. Não podemos dizer que sim. Podemos dizer, Sr. Stone? Pois aí, não seria secreto? Peter Lorch sorriu e limpou a boca, claramente satisfeito com sua viada. Stone deveria ter adivinhado desde o início. Apenas o aspecto da sala já era prova suficiente. Tazia, exceto por uma mesa, chá, biscoitos, papel e um telefone. Sem livros, sem panfletos, nem memorandos. Nada de quadros na parede. Nem cesto de papéis debaixo da mesa. Nem mesmo um clipe de papel. Que escritório normal seria assim? Até a polícia tinha cartazes na parede. E depois havia a dupla encenação. Um tagarela, outro silencioso. A encenação clássica, na verdade. Um baita clichê. Ele realmente deveria ter adivinhado. Eram espiões, sem dúvida. E eles haviam dito com toda a convicção que Dagmar estava viva. Novamente, a onda de alegria. Ela sobrevivera a Berlim, aos campos, aos gulags. Ela sobrevivera a todos eles. E em meio a toda aquela terrível solidão, ela se lembrava dele. Ele que a amara. Ele que ainda a amava. Que sempre a amaria. Capítulo 3 Gêmeos Berlim, 1920 Descobriu-se que Frida tinha razão. Ela estava grávida de dois meninos. Mas o trabalho de parto foi longo e difícil. Apenas um deles sobreviveu. O outro foi enforcado pelo cordão umbilical. Sinto muito, Frau Stegel. Disse o médico. A segunda criança nasceu morta. Então, eles a deixaram sozinha. Não por uma questão de sensibilidade. Mas simplesmente porque o hospital estava muito cheio. Quatro anos de guerra. Seguidos por uma revolução raivosa e fracassada. Não havia deixado ninguém com muito tempo para as sutilezas. Particularmente, a profissão médica. Frida, que não sofrera. Ela própria quaisquer complicações durante o parto. Estava ciente de que eles deveriam estar querendo de volta o seu pequeno e simples quarto pintado de amarelo. Ela não tinha muito tempo. Olá, pequenino. Frida sussurrou. Esforçando-se para acolher o bebê em seu coração. Enquanto se despedia do outro. E adeus, pequenino. Não queria que a sua alegria por aquela criatura viva. Que respirava repousando em um de seus braços. Se afogasse para sempre em suas lágrimas. Por causa do pequeno embrulho sem vida que estava no outro. Mas naquele momento, Frida não via como poderia ser de outra forma. Ela sabia que sempre lamentaria pela criança que perdera. Auf Wiedersehen, meu querido. Ela sussurrou. A precária iluminação da única lâmpada de 40 watts que pendia solitária acima de sua cama, caía sobre o pequeno rosto cinzento do embrulho. Franzido e enrugado como um velho chinês. O outro embrulho começou a chorar. Um tímido balido a princípio, que crescia em volume à medida que a pequena criatura descobria a potência de seus pulmões. Frida desviou os olhos da máscara mortuária chinesa em miniatura para o bebê que chorava e depois voltou a contemplar o primeiro. Um deles pálido e inerte em sua morte. O outro, resplandecente e cada vez mais corado na aurora de sua vida. Auf Wiedersehen, ein guten Tag. Guten Tag, ein auf Wiedersehen. Então, o médico voltou com uma enfermeira idosa que retirou o bebê morto dos braços de Frida. — Sorria, sobretudo por este, Frau Stengel — disse a enfermeira, fazendo o sinal da cruz sobre o nati morto. Ele foi poupado da desgraça deste mundo e, em vez disso, começa imediatamente a saborear a alegria do próximo. No entanto, Frida não podia sorrir. Não acreditava em um próximo mundo e, portanto, só conhecia a desgraça daquele mundo presente. Neste instante, o médico disse — Frau Stengel, eu fico sem jeito de falar com você. — Por quê? Tendo um luto tão recente, mas sinto que devo. — Há uma jovem em uma ala próxima, quero dizer. — Havia. Ela morreu há uma hora. — Você sobreviveu e perdeu uma criança. — Aquela mulher morreu enquanto uma criança sobreviveu. — Um menino. Frida ouviu pela metade. Prestava atenção na velha enfermeira, que estava levando embora uma parte de si mesma. Não para o lugar melhor que ela prometera, mas para o porão do hospital e o incinerador. Não havia flores nem orações. A agonia permanente da Alemanha impunha que o descarte dos cadáveres fosse feito de uma forma eficiente e mecânica, ainda que fosse de inocentes e pequenos. O embrulho estivera em seu corpo durante nove meses. Iria se transformar em cinzas em poucos segundos. — Perdão, senhor — Frida disse. — O que o senhor estava dizendo? Uma mãe e uma criança? — A mãe morreu durante o parto e o pai também está morto. Um comunista, baleado em Lichtenburg. Frida sabia do massacre do subúrbio de Lichtenburg. Mil trabalhadores haviam sido arbitrariamente cercados por Freikops e fuzilados na rua, com a total conivência do ministro da Defesa Nacional. Como os assassinos eram muito comuns em Berlim, mesmo os assassinos em massa, o fato mal chegou a ser mencionado nos jornais da ocasião. Entretanto, Frida era do tipo de pessoa que se esforçava para se manter informada. — A garota morta estava afastada de seus pais — continuou o médico. — Não queriam o filho de um vermelho na família. E agora que a filha está morta, eles o querem ainda menos. Estão cansados e pobres. E não têm interesse no neto órfão bastardo. Foi como se a fraca lâmpada acima de sua cama brilhasse um pouco mais à medida que Frida começou a compreender. O embrulho havia morrido. Mas poderia retornar à vida. Todos os preparativos que ela e Wolfgang haviam feito, todo o amor que havia crescido em seus corações para dois bebês não seriam desperdiçados. Aquele amor era necessário desesperadamente. Uma pequena alma estava esperando para ser reivindicada. Ela teria gêmeos, no final das contas. Paulus teria o seu Otto. E Otto teria o seu Paulus. — Frau Steggel — o médico continuou. — Sei que você está arrasada, mas por acaso consideraria... — Traga-me o bebê, por favor. Frida respondeu antes mesmo que o médico pudesse terminar a frase. — Traga-me o meu filho. Ele precisa de mim. — Mas o seu marido — o médico começou. — Certamente. Você deve perguntar. — Meu marido é um bom homem, doutor. Ele partilhará da minha decisão. Traga-me o nosso segundo filho. Momentos depois, havia um novo embrulho nos braços de Frida, onde o cinzento e velho chinês havia ficado tão brevemente. Um rosto corado, babando e berrando, como o seu novo irmão gêmeo. Dois bebês saudáveis, um em cada braço. Era como se o tempo tivesse parado na última hora e só agora o trabalho de parto de Frida estivesse completo. — Guten Tag. — Guten Tag. Frida sussurrou. A adoção era uma questão simples de ser resolvida. As engrenagens do processo eram extremamente bem lubrificadas. A Alemanha, por ter tido uma escassez de homens jovens em 1920, mas depois da guerra e da epidemia de gripe que se seguiu, ela certamente gerou muitos órfãos. E no hospital, estavam ansiosos para dar um destino àquele. Wolfgang foi convocado de seu lugar na fila do açougue e os documentos necessários foram providenciados antes mesmo de o corpo de Frida começar a produzir leite. Os avós maternos da criança compareceram brevemente à cabeceira de Frida e assinaram os papéis cedendo os direitos sobre a criança, mal olhando para eles. Desejaram a Frida e Wolfgang um áspero boa sorte e desapareceram da vida deles para sempre. Sumiram antes mesmo de a tinta secar. E assim, eles eram novamente quatro, exatamente como haviam planejado e Frida havia previsto. Frida e Wolfgang e seus dois meninos, Paulo e Otto. Otto e Paulus. Dois filhos, dois irmãos, igualmente queridos, igualmente amados, iguais em todos os sentidos. Idênticos. Mas não exatamente. Havia uma diferença entre os dois garotos. Uma diferença que passou quase em branco no momento. Uma diferença que era totalmente irrelevante para Frida e Wolfgang. Mas uma diferença que no decorrer do tempo iria se tornar uma questão de vida e morte. Uma criança era judia. A outra não. Capítulo 4 Outro bebê Munique, 1920 No mesmo dia em que os dois irmãos Stengel nasceram, 24 de fevereiro de 1920, a algumas poucas centenas de quilômetros de Berlim, no Hofbrauhaus Birgler, em Munique, outro bebê veio ao mundo. Como muitos bebês, Paulus e Otto, inclusive. Aquele era ruidoso e selvagem. Por descobrir que sua voz servia apenas para gritar e berrar, e que seus punhos serviam somente para esmurrar o ar em fúria, porque o mundo não era como ele queria que fosse. A maioria dos bebês cresce. Eles desenvolvem razão e uma consciência. Tornam-se socializados. Aquele bebê nunca o fez. Era o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemãs. Nome que recebeu naquele dia a partir das cinzas de uma encarnação anterior mal-sucedida. A voz que gritava e os punhos que batiam na mesa eram os de seu líder emergente, um cabo de 31 anos de idade que prestava serviço na unidade de investigação política da sessão de Reichswehr, no estado da Baviera, como agente secreto. Seu nome era Adolf Hitler. Naquela noite fatídica, além de dar ao partido seu novo nome, Hitler delineou, juntamente com Anton Drexler, um dos fundadores do partido, os 25 pontos que deveriam ser a base inalienável e inalterável do programa do partido. A maior parte desses pontos foi prontamente esquecida tanto por Hitler como por seu partido, que cresceu rápido por serem princípios quase socialistas copiados de suas raízes vermelhas. Outros pontos, no entanto, eram criação do próprio Hitler, que nunca vacilou em seu compromisso com eles até o último suspiro, a união de todos os povos de língua alemã, total repúdio ao tratado de Versalhe e, acima de tudo, um ajuste de contas com os judeus. Este era o ponto mais importante de todos. E naquela fria noite de inverno, o soldado pobre e desconhecido, quase sem voz, após três horas de discurso, com os punhos cerrados agitando os braços no ar e respingando saliva contra os esfumaçados fachos de luz, determinou que os judeus eram uma fonte de todos os males da Alemanha e que ele, Adolf Hitler, seria seu castigo, iria privar todos eles de sua cidadania no Reich. Nenhum judeu teria permissão para ocupar qualquer cargo oficial. Nenhum judeu teria permissão de escrever para um jornal. E todo judeu que houvesse chegado à Alemanha depois de 1914 seria deportado imediatamente. Era algo inebriante e a multidão expressou sua aprovação em brados. Ali, finalmente, estava um homem que sabia por que a Alemanha havia perdido a guerra. Por que, em vez de serem os vitoriosos na fartura em Paris e Londres, os alemães decentes eram os indigentes, sobrevivendo de cerveja e tabaco em Munique. A culpa era dos judeus. Apesar de constituírem apenas 0,75% da população, os judeus, em sua astúcia diabólica, tinham feito tudo aquilo e aquele homem os colocaria em seu devido lugar. Ninguém, nem mesmo o próprio Hitler, imaginava naquela noite em 1920 o quanto o que ele iria fazer com os judeus ultrapassaria isso. Capítulo 5 Uma operação é cancelada Berlim, 1920 Frieda e Wolfgang tomaram uma decisão de não realizar a circuncisão em Paulus e Otto, pela mais estranha e incongruente das razões, em virtude de uma tentativa frustrada de fanáticos e reacionários de assumir o controle do Estado alemão. Na verdade, foi dadaísmo puro. Wolfgang gostava de brincar quando contava a história anos mais tarde, os meninos corando no canto por ter seus pênis como tema de discussão nas festas de seus pais. O maior não-sequitur surrealista. Algum idiota tenta criar um Mussolini em Berlim e meus rapazes não abrem mão de seus prepúcios. Quero dizer, falando de modo figurado, claro. Qual tal isso como uma justaposição aleatória e caótica? A vida imita a arte. Eles certamente pretendiam que seus meninos fossem circuncidados. Nós temos de fazer isso, disse Frida quando voltou do hospital com os bebês. Significa tanto para os meus pais. Seja como for, minha mãe e meu pai não se importariam. Mas eu suponho que, estando mortos, as opiniões não contem tanto contra a da poderosa família Tauber, comentou Wolfgang. Os pais de Wolfgang haviam morrido um ano antes. Como outros tantos milhões de europeus, haviam sobrevivido à guerra apenas por serem mortos pela gripe espanhola. Por favor, não transforme isso em outro discurso inflamado contra meu pai. Frida insistiu. Eu só acho que devemos seguir em frente com isso. Nunca lhe fez mal algum. Você não saberia dizer, não é? Wolfgang rosnou com uma lascivia assimulada. Quem sabe quais poderes de paixão eu teria condições de pôr em prática se meu membro tivesse um capuz. Frida o silenciou com um de seus olhares. Tendo dado à luz apenas alguns dias antes, ela não estava muito no clima para piadas sujas. Apenas marque com o rabino, disse ela. Porém, como o destino já havia determinado, os receios de Wolfgang eram irrelevantes, porque a circuncisão acabou não acontecendo. Na data em que a tradição exigia que o ato fosse realizado, o apartamento de Frida e Wolfgang ficou sem água. Estavam parados junto à pia da cozinha na qual haviam acabado de colocar dois bebês com as fraldas sujas que precisavam urgentemente de um banho e tudo o que conseguiram quando abriram as torneiras foi um tinido distante. Estamos sem água, disse ela. Merda! Wolfgang respondeu olhando com pesar para os seus bebês emporcalhados antes de acrescentar. E um montão dela! A esta altura, os gêmeos, que embora fossem incapazes de falar, ainda assim podiam sentir uma crise no ar. Sabiam que era sua tarefa de unir e começarem a gritar o mais alto possível em protesto. Por que isso só acontece conosco? Frida gritou mais alto que a barulheira, mas na verdade não estava acontecendo só com eles. Toda Berlim havia ficado sem água. Não havia eletricidade também, além do gás e dos bondes, do correio e da polícia. Toda infraestrutura municipal que continuara a funcionar durante a guerra e, em seguida, um pouco mais esporadicamente, por dois anos de fome e luta nas ruas, subitamente havia paralisado por completo. A razão pela qual a grande cidade havia ficado sem uma única conveniência moderna fora uma insurreição. Um político insignificante local, chamado Wolfgang Kapp, havia marchado pelo portão de Brandenburgo, à frente de uma brigada notoriamente brutal de Freikopps, ocupado o Palácio Presidencial na Wilhelmstrasse, e anunciado que era o novo líder da Alemanha e que todos tinham de fazer o que ele mandasse. Em resposta, os sindicatos haviam convocado uma greve geral, cortando todos os serviços, levando Berlim a uma imunda e fedorenta paralisação. Wolfgang e Frieda não tinham água para seus bebês e o infeliz do Kapp não tinha papel para imprimir um comunicado informando a Alemanha que, devido à sua firme liderança, sua nação era novamente forte. É claro que água era a coisa que os pais de dois bebês pequenos, vomitando e defecando, sentiam mais falta, mas eles não puderam lavá-los. Então, quando o pai de Frieda trouxe com ele o Rabino Jacobowitz, no dia marcado, com a sua pequena maleta de pose, ferramentas, de aparência antiga, Frieda não permitiu que ele se aproximasse dos meninos. É uma cirurgia, pelo amor de Deus, papai, disse ela em resposta aos protestos acabrunhados de seu pai. É um procedimento médico que requer higiene adequada. Ora, não seja ridícula, respondeu o pai. É apenas um pequeno corte, mal vai sangrar. Em vão, o velho Rabino protestou dizendo que praticamente não perderam um menino em anos, que seu escudo, sua faca e sua caixa de medicamentos eram todos regularmente esterilizados e ele sempre esfregara com álcool a unha afiada de seu polegar antes de realizar o procedimento. Frieda foi inflexível, no entanto. O senhor não vai fazer isso, pelo menos não até que as torneiras voltem a funcionar. O que há de errado com o prepússio, afinal? Frieda, por favor! Herr Thauber gaguejou. O Rabino! Sim, o Rabino! Wolfgang comentou laconicamente do canto da sala, onde, apesar de ser tão cedo, servia-se de um copo de snaps, já que não era possível preparar um café. Talvez ele possa responder a pergunta o que há de errado com os prepússios? Herr Thauber começou a balbuciar suas desculpas, mas o Rabino insistiu dizendo sabiamente que ele estava muito feliz em participar de um debate teológico. As arias disse, o Rabino entoou sombriamente enquanto depositava sua antiga coleção de instrumentos sobre um pano velho manchado e empoeirado, igualmente venerável. Que o prepússio é repugnante, já que é uma condição de opróbrio para os ímpios, como está escrito. Ah, sim! Agora tudo ficou claro! Wolfgang sorriu. O prepússio é repugnante? Perguntou Frida. Assim foi escrito, respondeu gravemente o Rabino Jacobovitz. Por as arias, Wolfgang acrescentou. Aquele notório especialista em pênis. É o Talmud babilônico, disse o velho com igual seriedade ignorando o sarcasmo de Wolfgang. Droga! Eu sempre quis ler isso! Herr Thauber tentou mais uma vez intervir. Não há nada de errado em colocar o prepússio em seu lugar, Frida, meu amor. disse ele adotando um tom conciliador enquanto lançava olhares furiosos a Wolfgang. Em seu devido lugar, papai. Eles estão no seu devido lugar. Que lugar melhor poderia haver para um prepússio se não na ponta de um pênis? Temporariamente, querida, seu pai continuou. Esse é temporariamente o seu lugar, porque Deus os colocou naquele lugar para que pudessem ser removidos de lá. Isso é completamente ridículo, papai, disse Frida. Quero dizer, perdoe-me, Rabino. sem desrespeitá-los e tudo mais. Porém, falando sério, quando se pensa a respeito, qual é o objetivo de tudo isso? Só porque não existe uma razão óbvia para fazer algo, não significa necessariamente que não se deva fazê-lo. O Rabino respondeu, tendo aceitado alegremente a guardente que Wolfgang empurrou para ele. Exatamente. Está vendo? Herr Thauber disse de modo triunfal, aproveitando a observação como se o Rabino tivesse compartilhado uma grandiosa e evidente sabedoria. Não há nada como a tradição, Frida, e nós a rejeitamos por nossa conta e risco. Se você remover todos os tijolos do alicerce de uma casa, esta casa certamente irá desabar. Wolfgang apanhou seus bebês em um abraço de urso e os assentou um em cada joelho. Ouviram isso, meninos? Disse ele. Seus pintos estão segurando uma casa. Cale a boca, Wolf. Frida se uvou, mas ela não pôde deixar de sorrir também. Ah, qual é, sogrinho? Wolfgang continuou. Fale a verdade. Por que se importa? Você não é religioso. Aliás, quando foi a última vez que o senhor entrou em uma sinagoga, hein? Nós fazemos as coisas porque temos de fazê-las, Herr Thauber disse exaltado, enquanto o rabino continuou a sentir sabiamente com a cabeça a cada observação, aceitando ao mesmo tempo outra dose de aguardente de Wolfgang. Assim como o companheiro grego ortodoxo com seu incenso fumegante ou o católico com sua hóstia, que ele sabe muito bem que não é um pedaço de carne de Cristo, essas coisas são feitas. Isso é motivo suficiente. Isso conecta uma pessoa ao seu próprio passado. Honra nossos anciões e nos mantém firmes. A tradição é o que tem feito a Alemanha ser grandiosa. Wolfgang bufou mais uma vez. A Alemanha não é grandiosa, Constantin, disse Wolfgang, sabendo muito bem que seu sogro odiava quando ele o tratava pelo primeiro nome, preferindo ou Herr Thauber ou papai. A Alemanha é um caso perdido. A Alemanha está paralisada, falida, faminta e louca. Se a Alemanha fosse um cachorro, você meteria uma bala em sua cabeça. Constantin Thauber estremeceu. Embora tivesse bem mais de 40 anos, em 1914, ele serviu como distinção na Grande Guerra, ganhando uma cruz de ferro que sempre usava em seu uniforme e em roupas de civil ao menor pretexto. A Alemanha era grandiosa, disse ele com raiva, e será grandiosa novamente, apesar de todos os seus esforços e de seus amigos de esquerda. Wolfgang não é um esquerdista, pai, Frida disse. Ele só gosta de jazz. É a mesma coisa, respondeu Thauber. E só um esquerdista negaria seus filhos sua herança cultural. O quê? Intervir nos pintos dele? Wolfgang perguntou. Que bela herança! Você poderia, por favor, moderar a sua linguagem na frente da minha filha e do rabino? Herr Thauber trovejou de volta. Essa é a minha casa e eu direi o que me agrada, companheiro. Olhem aqui, Frida rosnou. Eu acabei de dar à luz a dois meninos gêmeos. Não há água, não há aquecimento, não há luz nem qualquer alimento. Será que podemos deixar a questão dos prepulsos dos meninos para outro dia? O rabino balançou a cabeça desapontado. Outro dia não é possível, Frau Stengel, disse ele, pois este é o oitavo dia e a circuncisão não deve ser realizada em qualquer outro dia senão neste. A menos que a saúde da criança esteja em risco, como está escrito. A saúde deles está em risco, Frida protestou. Não há água nas torneiras. Por três mil anos nós o fizemos sem torneiras, o rabino Jacobowitz respondeu. Assim como o fizemos sem aquecimento e luz elétrica, precisa ser agora ou nunca, minha querida. Então é nunca, Frida disse com firmeza, porque nós não faremos isso até que voltem a ligar a água. Nesse caso, disse Jacobowitz de algum modo parecendo aliviado, já que uma mão firme não é mais necessária, talvez, Herr Stengel, você possa dar-se ao incômodo de me servir um pouco mais de schnaps. Wolfgang olhou pesarosamente para sua garrafa meio vazia, mas a hospitalidade era uma tradição que ele respeitava. Por fim, o rabino e Herr Thauber despediram-se e à medida que o som de seus trôpegos passos descendo as escadas desaparecia, Frida e Wolfgang se entreolharam. Eles sorriam, mas também estavam sérios. Ambos sabiam o que o outro estava pensando. Talvez agora fosse o momento, Frida disse. Talvez devêssemos ter contado. Eu queria dizer ao velho filho da mãe queria mesmo, Wolfgang respondeu. quando ele estava insistindo sobre tradição e herança, eu estava me coçando para lhe dizer que entre as tradições e heranças de seu neto estavam o catolicismo e o comunismo. Na verdade, estou feliz por não tê-lo feito, disse Frida. Eu não consegui encontrar o momento certo. Eu sei, é difícil. Acho que já deixamos passar da hora. Wolfgang e Frida nunca quiseram que a adoção fosse um segredo. Tinham total intenção de contar a todos imediatamente, tanto para os amigos quanto para os parentes. Não tinham vergonha e estavam orgulhosos. Orgulhosos do que haviam feito e orgulhosos de seu filho. De ambos os filhos. Porém, de alguma forma, eles haviam deixado o momento passar. Por que alguém deveria se preocupar com isso, afinal? Frida disse. Não é um problema para nós. Nem sequer pensamos nisso. Não é. Eu achava que iria pensar. Wolfgang concordou. Mas não penso. O engraçado é que para mim é como se nunca tivesse realmente acontecido. É como se o pequeno embrulho que levaram embora fosse apenas uma parte do processo. Que os meninos estavam só brincando um pouco, só isso. Haviam dois deles. Então, um desapareceu por um momento e depois retornou. Três pequenas almas simplesmente tornaram-se duas. Juntos, eles olharam para os meninos dormindo. enrolados, apertados, lado a lado em um único berço. Não quero que jamais haja qualquer distância entre eles, continuou Frida. Ou entre eles e nós. Somos uma família e entrando em detalhes sobre como nos tornamos uma família, é como se estivéssemos dizendo que isso é importante, quando na verdade não é. Por que alguém deveria saber? Por que isso deveria interessar alguém? bem, já está nos registros do hospital, disse Wolfgang. E por mim pode continuar por lá, disse Frida. Não diz respeito a ninguém, a não ser a nós mesmos. Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros, trazendo vida a seus livros.